O meu menino Jesus O meu menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado O meu menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado O meu menino Jesus, diz-me onde é que tu estás A caminho de Belém, eu vou em busca da paz O meu menino Jesus, diz-me onde é que tu estás A caminho de Belém, eu vou em busca da paz O meu menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado O meu menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado Já lá vamos ter rimados, cansados pelo caminho E vão dar a boa nova, que já nasceu um menino Já lá vamos ter rimados, cansados pelo caminho E vão dar a boa nova, que já nasceu um menino O meu menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado O meu menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado O povo fica contente, do peito respiro deitado E cantarão em voz alto, Viva o Salvador do Mundo O povo fica contente, do peito respiro deitado E cantarão em voz alto, Viva o Salvador do Mundo Oh, que menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado Oh, que menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado Oh, que menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado Oh, que menino está lindo, está no presépio deitado Viva o Salvador do Mundo, que por nós é tão amado Oh, que menino está lindo, está no presépio deitado